Galerinha, hoje é nossa última aula do mês, a gente vai relembrar o que foi feito no decorrer dessas semanas. Os básicos, saídas pra direita, saída pra esquerda, pisadas, giro pra direita, giro pra esquerda e a gente vai juntar tudo isso hoje, tudo numa música só. Lembrando que vou passar várias músicas e vocês podem fazer no tempo que quiserem. Não tem certo, não tem errado, é uma questão da gente escutar música. Mais um followzinho, não vou ficar falando muito, porque senão a gente perde bastante tempo. Vamos ver o que acontece. Páscoa lateral, dois, 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 é isso? Aí nós fizemos a saída pra frente e pra trás, dois, 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 a transição, dois, 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 pra frente e pra trás. O outro que eu disse que era o amassar cacau, tá? A gente pode ir pra um lado, pra outro, posso ir pra trás, posso ir pra frente, tá isso? Aí nós fizemos, Dois, um, 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 dois. É isso? Aí, fizemos uma outra saída, né? Normal, abertura, às vezes. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E aí, um giro para um lado, para o outro, e hoje vou fazer um último, que a gente chama de balão apagado. Não precisa sair da mesma forma, é só lembrar que, ó, abre aqui e vai girando o quadril, tá? Lentinho, vai ser sempre no tempo da música. Para um lado, e para o outro. Ah, mas parado é fácil. E mexendo? Mexendo é um pouquinho mais difícil, mas façam da sua maneira. Eu posso fazer aqui, ó. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa, pisa. Mesma coisa para o outro lado. Pisa, pisa, pisa. É muito claro que é muito mais gostoso fazer isso com alguém. Por enquanto a gente não pode, não é isso? Então a gente vai fazendo sozinho. E na música, se não perde a graça. E na música, se não perde a graça. A gente vai fazendo sozinho. E na música, se não perde a graça. 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 E na música, se não perde a graça.